Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pois é jovens, finalmente o mês de julho tá chegando e o melhor ainda né mano, nos aproximando cada vez mais da próxima geração de consoles e claro né, de novos jogos incríveis. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje jovens a gente vai ficar por dentro dos 10 melhores jogos prometidos pra chegar no mês de julho desse ano. Então se você tá querendo ficar antenado sobre as novidades, vem comigo porque o vídeo só começou. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Pra começar é hora da gente falar de um dos jogos mais abrangentes de todos os tempos, quando o assunto é velocidade. Fórmula 1 traz agora a temporada 2020, onde a gente vai presenciar novidades interessantes, como por exemplo, pela primeira vez na franquia galera. O jogador vai poder criar sua própria equipe de Fórmula 1 tá, começando como piloto, em seguida a gente vai escolher um patrocinador, um fornecedor de motores e finalizando né, contratando um companheiro de equipe a fim de desenvolver esse conjunto ao longo da jornada. Fórmula 1 2020 chega no dia 10 de julho, pra PS4, Xbox One, PC e Google Stadium. Um dos maiores clássicos retorna com tudo na atual geração de consoles. Em Destroy On Humans, o jogador vai aterrorizar o povo da Terra dos anos 50, onde você vai controlar um alienígena do mal chamado Crypto-137. A nossa missão é colher DNAs e derrubar o governo dos Estados Unidos nesse remake lendário de aventura e ação sobre invasão alienígena. Além do mais, o jogador vai ter a possibilidade de usar uma variedade de armas alienígenas e também habilidades psíquicas. Destroy On Humans chega no PC, no Playstation 4 e no Xbox One no dia 28 de julho desse ano. Sem dúvidas, um dos jogos mais interessantes do mês de julho, na minha opinião, é Grounded. Aqui, o seu personagem acorda em um quintal suburbano, onde ele foi encolhido e agora se encontra do tamanho de uma formiga. E então, você vai ouvir a voz de um robô chamado Berg, que por sinal, ele sabe do que realmente está acontecendo, mas que a máquina que volta você no tamanho normal está inoperante por um tempo. E durante essa jornada, muitos insetos vão querer te matar, enquanto também muitos outros também vão te ajudar. O quintal vai contar com diversos tipos de insetos voadores, formigas e aranhas. E como o game é focado na sobrevivência, você vai precisar coletar recursos, criar e construir bases a partir de itens que você encontrar no quintal. Grounded é um game que poderá ser jogado com até 3 jogadores no modo cooperativo e vai chegar exclusivamente para PC e Xbox One no dia 28 de julho também. Quem aí está lembrado de Skater? Aquele joguinho lançado para Android? Pois é, jovens, aqui agora temos Skater XL, que praticamente seria uma versão bem melhor do conhecido jogo de skate. Enquanto o jogador anda por diversos locais lendários do mundo, a gente efetua manobras radicais com uma mecânica bem semelhante a Tony Hawk's. O game promete uma experiência bastante fiel de como o jogador se empenha no skate e a sua conexão com os pés no shape. Skater XL chega também no dia 28 de julho para Xbox One, Playstation 4 e PC. Chegou o grande momento da gente ter uma visão diferenciada nessa aventura original do Homem de Ferro. Iron Man VR é um game totalmente destinado à realidade virtual, onde você também vai usar os dois controles de movimento. Nesse jogo, o Tony Stark deixou o ramo de fabricação de armas e agora está totalmente dedicado à criação de tecnologias para combater o mal. E durante a jornada, Tony Stark é atacado pela misteriosa Fantasma, uma hacker e ativista que promete derrubar o Império Stark e todas as suas filiais. Durante o game, o jogador vai fazer uso de diversas armas, onde, por sinal, muitas delas podem ser personalizadas, além de customizações do traje. Iron Man VR é um game exclusivo para a Playstation 4, que chega no dia 3 de julho de 2020. Eu falo para eles. E nós dizemos, Situado no ano de 1274, Ghost of Tsushima é com certeza não só o jogo mais esperado de julho, galera, mas também do ano, sendo inclusive um grande concorrente a melhor jogo de 2020, juntamente com Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part II. Aqui, a gente vai controlar um personagem chamado Jin Sakai, que está em busca de vingança depois que os mongóis invadiram o seu vilarejo e fizeram o seu povo sofrer. Eu fiz um vídeo extremamente detalhado sobre o game e recomendo muito que você assiste depois através do link disponível na descrição. Ghost of Tsushima é um game exclusivo para a Playstation 4, que chega no dia 17 de julho desse ano. Outro remake que chega em julho também é Trackmania. Esse divertido jogo de corridas traz uma experiência desafiadora onde você pode jogar tanto solo como online, tá galera? E uma coisa bem legal aqui no jogo é que ele vai chegar com 25 pistas diferentes, mas que, por sinal, serão atualizadas a cada 3 meses. No Trackmania você pode jogar sozinho ou coletar medalhas para avaliar suas habilidades com classificações regionais e internacionais. Trackmania vai abrir o mês de julho, chegando no dia 1º, exclusivamente para PC até o momento. Sendo uma sequência do primeiro jogo, Deadly Premonition 2 traz uma narrativa única onde o jogador precisa descobrir mistérios cabulosos em uma cidade sinistra que um dia foi pacífica. Seguindo dois agentes do FBI, a nossa investigação sobre assassinatos estranhos da cidade precisa ser minuciosa para que a gente possa desvendar todos os mistérios por trás de cada acontecimento. Deadly Premonition 2 chega no dia 10 de julho para PC e Nintendo Switch. Pode ser tão divertido que você acha que é difícil de deixar. Não é certo, Zack? YORK Agent YORK Bastante semelhante ao Overwatch, Rocket Arena é também um jogo bem legal para a gente conferir nesse mês de julho, tá galera? Com gráficos cartunescos, o game traz diversos campeões onde cada um tem as suas próprias habilidades, além de uma variedade significativa de mapas com PVP de 3 contra 3. Rocket Arena promete chegar chegando em jovens e com o objetivo grandioso de explodir seus concorrentes. O reino foi devastado por uma ameaça um tanto quanto diferente, uma ameaça de origamis, galera. Em Paper Mario Origami King, a gente vai se aventurar juntamente com Mario e a sua nova parceira Olivia. Enquanto eles lutam contra maus soldados dobrados, admiram a paisagem danificada dos cenários do jogo e tentam libertar o castelo da princesa Peach das garras do Rei Oli nessa aventura cheia de comédia que está prometida para chegar no dia 17 de julho, exclusivamente para a Nintendo Switch. Então é isso, jovens, esses são os jogos mais interessantes de julho, na minha opinião, beleza? E que estão causando um hype significativo, principalmente se tratando de Ghost of Tsushima, tá? Se vocês tiverem alguma recomendação de algum jogo bacana, é sempre bom vocês compartilhar aqui nos comentários para a galera ficar antenada, beleza? Só para lembrar também, galera, julho é o mês de lançamento do jogo Death Stranding no PC, tá? Além de outros jogos interessantes também, como Nascar Hit 5 e What Happened. Antes de fechar o vídeo, já sabe, né, jovens? Se puder, deixa aquele likezão fortalecedor que ajuda no crescimento do canal. E claro, se quiser ficar antenado de tudo por aqui, é só você se inscrever e o principal detalhe, né, mano? Ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e boas jogatinas para todos nós!